Esses caras tinham um grupo, vocês ainda tem um grupo de peido? Vocês ainda tem um grupo de peido? Os caras tem um grupo que manda áudio pra ele. O Júlio acabou de mandar. Lê, lê, lê. Júlio Cossielo, grupo do peido. Olha lá, viu? Vamos ver agora. Esse aqui vai ser ao vivo, tá, Júlio? Aí. Tomara que tenha sido bom. Capricha no cu, Júlio. Parece que ele tá rasgando papel. Abriu uma porta. Abriu uma janela, aquelas emperradas. Nossa, Igão, vai se foder. Ô, Igão, eu vi ele três vezes levantando o cu assim, ó.